As eleições gerais no Brasil estão marcadas para o dia 2 de outubro em primeiro turno e 30 de outubro em segundo turno onde houver. É quando serão eleitos o presidente e o vice-presidente da república, os governadores e vice-governadores dos estados e distrito federal, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais, no caso de Brasília. Em Santa Catarina, mais de 5 milhões de eleitores devem ir às urnas. Para debater as principais questões sobre o tema, a OAB cedia, de 18 a 20 de maio, em Florianópolis, o 8º Congresso Catarinense de Direito Eleitoral. De acordo com a presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB em Santa Catarina, Cláudia Bressan Brincas, o evento é realizado por meio de uma parceria entre a OAB, Assembleia Legislativa, Tribunal Regional Eleitoral e agora, pela primeira vez, com a adesão do Conselho Regional de Contabilidade do Estado. O objetivo principal é debater temas ligados à mini-reforma eleitoral do ano passado e outras questões relacionadas ao direito eleitoral. Esse é o nosso objetivo, trazer os últimos entendimentos, o que mudou na legislação, na própria Constituição, através das emendas constitucionais também, que tivemos inúmeras, até uma agora este ano também, que foi a última delas, 117. Então, trazer tudo que é de novo, com os melhores especialistas, os maiores renomes do direito eleitoral para o Congresso, para Santa Catarina estar podendo participar de um pleito eleitoral tranquilo e com menos fake news, com campanhas mais propositivas e com menos ataques. A advogada faz parte da comissão organizadora do Congresso. Ela explica que um dos temas centrais em debate deverá ser o combate às chamadas fake news. Fake news, hoje, na verdade, é uma das maiores preocupações para nós eleitoralistas, tanto para os juízes eleitorais, para todos aqueles que compõem a campanha eleitoral. Vamos trazer duas mesas com os maiores nomes sobre a matéria, tratando desse assunto que é tão caro para uma campanha eleitoral e que interfere no processo democrático. Entre as mudanças na legislação que estarão em debate, estão o incentivo à participação política de gênero e de minorias, a diferença entre coligações e federações partidárias e a propaganda antes e durante as campanhas eleitorais. O Congresso Catarinense de Direito Eleitoral é um evento anual, que começou em 2012 e só parou durante a pandemia. Esperamos que seja um grande evento, como tivemos nas edições anteriores, e aberto ao público, não só advogados, contadores, juízes, promotores, mas todo o público em geral, mesmo aquele militante, filiados a partidos políticos, pré-candidatos, assessores de marketing, jornalistas. Esse evento abrange todas essas áreas. Para participar do Congresso, basta se inscrever. Os interessados devem acessar o site da OAB ou da Escola do Legislativo mantida pelo Parlamento Catarinense. Para a abertura do evento, está sendo aguardada a presença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin.